Música O coral italiano da UNB vai receber novos membros para a temporada de 2018. As vagas são para soprano, tenor, contralto e baixo. As aulas vão começar a partir do dia 20 de fevereiro. O maestro Felipe Ayala está aqui e vai contar para nós um pouco mais sobre este assunto. Olá professor, conta para a gente quem pode participar dessa seleção. Olá, o coro italiano é um coro da Universidade de Brasília, que tem como objetivo divulgar a bela música e cultura italiana. Então, nessa temporada de 2018, nós estamos abrindo novas vagas para dar oportunidade para novos membros, novos integrantes ingressarem no coro. E nós estamos abrindo as audições para todas as terças-feiras a partir do dia 20 de fevereiro. A mesma data, inclusive, que quando nós voltamos aos nossos ensaios, às nossas atividades comuns. Nossos ensaios são todas as terças-feiras, às 19 horas. As audições acontecem uma hora antes dos ensaios, ou seja, às 18 horas. E assim, nas primeiras quatro terças-feiras, a partir do dia 20 de fevereiro, nós abriremos esse período de audições para as novas integrantes. Então, as pessoas que quiserem participar do coro italiano devem comparecer à sala BT-240, no ICC Centro, para a realização dessas audições que acontecem às 18 horas, todas as terças-feiras a partir das 18 horas. E com relação aos benefícios, quem participa de Canto Coral, quais são os benefícios que essa pessoa terá? Os benefícios do Canto Coral são imensos, principalmente em relação à prática de conjunto, em relação à integração das pessoas, à prática coletiva de construir algo belo e artístico, esse senso de preparar algo, construir ensaio após ensaio, e no final ter a sensação de dever cumprido, aquela sensação de realização, é algo maravilhoso. Principalmente em relação à arte, que é essa música, principalmente a música italiana que nós fazemos. Então, é uma oportunidade incrível. E ainda mais no coro italiano, que nós trabalhamos esse repertório, que é um repertório exclusivo de músicas italianas, seja popular, folclórico, erudito, vale muito a pena. Dentro do coro italiano, nós temos profissionais que trabalham com a língua italiana, então as pessoas que entram no coro italiano, elas podem ser assessoradas em relação à tradução de música, tradução de letras, pronúncia e dicção. Então, assim, não é só apenas as vantagens e benefícios do coro italiano, não é apenas voltado à música, mas também em relação à área cultural da Itália, que é fundamental. Obrigada, professor. Este foi mais um Informe UNB. Continue ligado em nossa programação. Então, vamos lá.